Olá! Neste vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês uma ferramenta que eu achei por acidente. Enquanto eu estava preparando a minha próxima aula, eu dou assistência de programação. Se você precisar, eu tenho mais informações nesse canal. Também no meu perfil super próprio, vou deixar na descrição do vídeo. Enquanto eu estava preparando a próxima aula, eu achei esse dashboard por acidente. Resumindo a história, eu estou dando aula para o rapaz que está desenhando uma plataforma dele para advocacia e ele mostrou o modelo da plataforma dele atual, que ele quer melhorar, ele quer criar uma nova versão dessa plataforma. O modelo que ele mostrou usa o Admini LTE. Admini LTE eu não conhecia, no caso dele foi PHP. Eu achei muito bonito, muito legal. Eu estava tentando adaptar o Admini LTE para o Angular. Eu vou deixar para vocês a descrição do vídeo. Caso vocês queiram fazer isso na unha, no braço, tem um vídeo muito legal de um indiano que eu estava usando como referência. Só que, assim, o processo que eu estava fazendo é uma ginástica enorme. Dá para fazer, eu fiz, funciona. Só que a ginástica que você faz é muito grande, sabe? Tipo, para você ensinar isso para alguém, eu acho muito difícil. Então, assim, eu consegui. Mas eu tenho um pouco, acho que eu tenho um pouco mais de experiência, mas eu também achei muito chato. Lá no vídeo você vai ver, no vídeo do rapaz, eu até pensei em fazer uma versão em português desse vídeo. Eu estava até prestes a fazer quando eu achei esse template para mostrar para vocês. E a versão que ele faz lá é um pouco assim, assim, ele pega o Admini LTE clássico, né, para usado em páginas estáticas e faz toda uma ginástica de copiar o DIF lá do código-fonte, joga no Angular, copia um punhado de coisa, dá para fazer, mas eu achei aquilo um pouco meio... Eu não sei, eu comecei a achar que deu... Achei difícil, assim, dá para fazer, mas achei difícil. E por acidente, eu caí, assim, no próprio site do Admini LTE, ela tem um link lá, mandando para outra página, que você encontra vários templates, aí eu vou procurar deixar para você na descrição, na descrição. Mas você encontra vários, acho que 4, 5, 6 templates gratuitos para 4, 5, 6 diferentes ferramentas de front-end, entre elas o Vio, o Angular, o React, tem uma outra lá que eu não lembro, mas o que eu me interessei foi o Angular. Como vocês podem ver, o painel é muito bonitinho, cheio de funções, está vendo? E o melhor de tudo é que ele já está no Angular, você não precisa fazer toda a ginástica, de adaptar, ele é todo funcional, bonitinho. Não é o mesmo painel do LTE, mas é um painel funcional, bonitinho, legal, todo colorido. Eu achei muito bonito, assim, produtivo. No meu projeto, que eu tenho recentemente, que custou 2 anos de trabalho, eu fiz na unha o meu dashboard. Na época eu não achei, eu procurei dashboard já pronto, eu achei alguns lá no YouTube, que alguma galera fazendo, mas eu achei difícil de usar, entendeu? Aí eu decidi fazer o meu na unha. Se eu tivesse encontrado um dashboard como esse aqui, eu confesso que muito provavelmente eu teria usado esse dashboard, e eu observo que ele é de graça, free. O outro também é de graça, mas o outro vai ter que fazer toda uma ginástica, mas claro, caso você use PHP, essas coisas, e páginas estáticas, talvez o outro seja a melhor opção. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, para vocês, talvez o link do rapaz que eu comentei com vocês da Índia, muito bom o vídeo dele, vou deixar na descrição. E caso vocês usam PHP, aí talvez seja melhor procurar outro vídeo, que tem bastante vídeos aí, eu observei que quando eu coloco a diminuir LTE no YouTube, basicamente quase todos os vídeos, você acha, na verdade todos que eu achei, eram para PHP. Mesmo os que não tinham o título PHP, quando você entrava no vídeo, era para PHP. Mas esse é muito legal, porque ele me parece tão completo e tão bonito quanto o tradicional, né? O tradicional, e melhor do que tudo, que ele já está no Angular. Então o processo de fazer, para baixar ele, eu vou deixar tudo na descrição para vocês do vídeo. O primeiro passo que vocês vão ter que fazer, tá aqui o link, eu vou deixar na descrição para vocês. Então, tá aqui, deixa eu aproveitar que eu estou aqui e salvar isso aqui de uma vez, que eu vou precisar também colocar na descrição para vocês do vídeo, para que vocês possam achar tudo de forma fácil. Então, esse é o app que você baixa, tá vendo? Ele é feito em Bootstrap, em Angular, de graça. Às vezes achar as coisas de graça é muito bom. Então, mas você tem umas versões pagas também, né, que você pode escolher se você quiser. Mas é, eu acho, eu pretendo usar as minhas aulas, eu vou, talvez eu vou trazer vídeo para vocês atualizando, como foi a experiência com esse template. Mas é um template que parece, parece bastante fácil de usar. E você faz o download, eles vão te pedir, quando você fizer o download, que também eles vão te pedir um e-mail. Eu aconselho que você coloque um e-mail que você usa para, eu separo o e-mail só para esse tipo de coisa, sabe? Para ficar mais fácil, depois eu filtro tudo, mando tudo para a mesma pasta. Então, eu escolho o e-mail. Mas eu não vou mais baixar, porque eu já baixei. Você vai mandar para você por e-mail. Então, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão receber. Aqui eu estou usando o Visual Code Studio, né? Eu vi uma espécie de enquete no canal do YouTube, no canal da, em um grupo do Facebook que eu participo, de Node.js. E lá foi legal que as pessoas, tinha um consenso geral, achei até legal. Enquete lá, que todos usam o Visual Code. Então, quer dizer, assim, eu quando eu estudei, eu também vi que o Visual Code, ele massacrava qualquer tipo de... Ele massacra qualquer... Ele massacra qualquer... Qualquer ferramenta que você pode pensar. Ele é o super, né? Então, realmente, eu acho que a probabilidade que você usa é muito alta. Então, como sempre, você vai... Caso você, no caso do meu aluno, que eu vou começar a dar aula para ele, ele não tem experiência em Angular, então eu vou ter que ensinar para ele as técnicas de Angular. Mas eu estou assumindo que você já tem experiência em Angular e está procurando um template de dashboard. Então, como você já sabe bem, o primeiro passo é o NPN Stall, né? Você faz o NPN Stall, eu já fiz, né? Mas o meu acho que vai ser rápido, porque eu já fiz, ele... Quando você já tem tudo instalado, ele só... Ele só atualiza o que tem que ser atualizado. E, realmente, o processo é demorado. E, realmente, quando você já está tudo instalado, ele é mais rápido. Mas, quando você está instalando zero... Tá vendo? Como já estava instalado, ele foi rápido. E o próximo passo, você deve conhecer, é a carceira familiarizada com Angular. Esse é um, então, vamos ver se vai um pouco mais rápido. Eu costumo ser lento. Então, assim, aproveitando, então, enquanto ele... Ele roda... Então, assim, o que eu achei mais legal nesse painel, assim, é... Você pega aqui, ó... É que, observa, você tem todos já, tá vendo? Já tem tudo aqui bonitinho, certinho. Claro que a gente vai ter que... A gente vai ter que limpar, tirar algumas coisas aqui, tá vendo? Limpar algumas coisas aqui que a gente não pode usar. E, também, a gente vai ter que criar uma... Porque o dashboard, a intenção é que o dashboard vai ficar protegido por senha, né? Então, naturalmente, a gente vai ter que criar um guard aqui, um guard para proteger, né? Usar um guard para poder pedir senha primeiro. No Angular dá para criar isso... Não é difícil criar esse Angular. Então, como você... Tá vendo? Ele é todo interativo, todo bonitinho. Downstream, Bootstrap, Componente. Só uma coisa que ele tem aqui, ele só tem um dashboard só, tá vendo? Aí, também, dá para você criar outro dashboard aqui, ó. Como sempre, a gente está lá em... Demora para carregar um pouco, porque ele é SPA, né? Single Page Application, eu acho que é por isso. Talvez porque ele está rodando no... Acho que, naturalmente, porque aqui não demora, não tá vendo? Aqui é rápido. Então, naturalmente, ele está fazendo isso, porque ele está rodando no... Rodando na memória do computador. Então, é... Tá vendo? Ele já está no computador localmente, tá vendo? Com dois cliques, você precisa primeiro baixar, depois fazer NPM Install, e depois você faz NGSurve, e pronto. Está rodando o dashboard completo, bonitinho, funcional. Eu vou trazendo para vocês os vídeos aqui de como usar esse dashboard, de acordo com as aulas. É outro que a gente vai evoluir nas aulas. E vou trazendo para vocês aqui os vídeos de como... Os vídeos, né? De como ficou esse dashboard.